Um dia de semana e foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo houveram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê, começa a chorar Que foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados suspiram no seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar para aquele seu rosto Perete ao Pai que lhes der o seu perna Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Naqueles momentos de dor Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê, o mestre a chorar Ele foi por você Que foi por você Que ele mostrou tanto amor Ele sofreu por mim e por você naquela cruz